Oi, povo de Deus, com a paz, o Senhor Jesus, as mãos podem se aceitar nessa noite, aleluia. Desde já estou muito feliz e já quero agradecer ao pastor presidente Cornélio Neto, Deus abençoe a sua vida, pastor, pastora Camila Nacerda, Deus abençoe pelo carinho, pela recepção. Estou me sentindo em casa, nós estamos lá de Madureira, de São Paulo, trago a paz, minha pastora Adelino Ribeiro, os irmãos recebem nessa noite. Amém, a vida do meu esposo que está comigo, Deus abençoe, pastor, irmã Deus que ministrou, Deus abençoe a vida dele, todas as irmãs da Cibem, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Todos os pastores estão aqui na minha retaguarda, o pastor de honra, que é o Euripedes e a pastora Adelida, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, irmãos, estou muito feliz mesmo, Deus abençoe a vida de vocês, eu tenho administração através do louvor e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando poderosamente nessa noite. Estou no nome do Senhor Jesus, aleluia. Estou no nome do Senhor Jesus, aleluia. Estou sozinho Estou sozinho Estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca Perdeu batalhas Seu nome é Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jeovatirei Irás provar de novo Eu creio em ti Mas ao que houver, bem ao que vier Irás trocar de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que penso, mas eu vivo do que creio Irás trocar de novo, eu creio em ti O fogo não me queima, das águas eu vou lutar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou matando, um esconderijo Eu não estou sozinho, tu estás comigo Ele é porque, se eu estou guardado por quem nunca foi Seu nome é, seu voz é Irás trocar de novo, eu creio em ti Mas ao que houver, bem ao que vier Irás trocar de novo, eu creio em ti Irás trocar de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Se eu estou guardado por quem nunca foi Seu nome é, seu voz é Irás trocar de novo Acha o que houver Veio aqui, meu Deus Eu não vivo Mas eu vivo E nós prometemos Só parece que é um fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 Mas eu não A sua história já estava esprida E eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle, a sua história já estava esprida E eu não perdi o controle, não Perdi o controle, não Perdi a sua história já estava esprida E eu não perdi o controle, não E eu não perdi a sua história já estava esprida E eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi o controle O controle O controle Eu não perdi O controle O controle Eu não perdi Eu não perdi O controle Quem falou pra você Ele não perdeu o controle Ele não perdeu o controle Ele não perdeu o controle Deus manda eu te dizer Vai dormir mais Porque Ele não perdeu o controle O controle O controle Ele manda eu te dizer Vai dormir mais Porque Ele está no controle Ele está no controle Ele não perdi O controle Ele não perdeu 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 o controle Se a história já estava escrita E eu não perdi Não perdi o controle Não perdi o controle Oh glória Aleluia Deus é santo Jesus Aleluia 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 Jesus Oh eu sinto ele aqui Aleluia Aleluia Minhas lamparinas Estão a ser Reza Só estou esperando Barulho dos teus passos Em direção A porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Maranã 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 São as minhas vestes São as delas São as delas Senhor Entrar É só bater E eu Vou abrir Pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando E vamos Deixar Marela Marela Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando E vamos E vamos Tenho fogo Nos olhos Eu não Que era lindo Assim Que era lindo Assim Eu Noivo Esperado Eu Abro a minha Casa Vou Vou te morar Vou te morar Aqui Vou te morar Aqui Vou te morar Aqui Vou te morar Aqui Vou te morar 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 Aqui Vou te morar Aqui Pode morar Pode morar Aqui Pode morar Aqui Deus Vou te morar Aqui Vou te morar Aqui Pode morar Deus pode morar aqui Pode morar aqui, Deus Pode morar aqui E nos joelhos que não se cobrem No nosso coração que não se renda É ele irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Já é Jesus Ele vai chorar E não há joelho que não se torne Não há coração que não se renda É ele irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado 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 Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Ele é o meu amado Cadeias quebrar Pra cadeias quebrar 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 Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Ao exilir, Senhor Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Ao exilir, Senhor Ao exilir, o exilir 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 Ele quer te renovar Ele quer te renovar Ele quer te renovar Você não vai parar Você não vai parar Ele te renova Você não vai parar Você não vai parar Você não vai recuar Ele te renova Ele te dá força Deus me tirou lá de São Paulo Pra te dizer Você não vai parar Você não vai parar Receba o renovo Receba Receba o renovo Deixa ele te tocar Deixa ele te tocar Deixa ele te tocar Deixa ele te renovar Eu sou muito criticado da forma que eu ministro Muitas pessoas falam pra que isso Não precisa de tudo isso Eu entaguei com ele muitas vezes E ele falou comigo, Sulamita, eu quero você desse jeito Não muda o teu jeito Não muda a sua forma de adorar Deus, vão me criticar Eu quero você desse jeito Ele manda eu te dizer, não é pra você mudar Não muda o teu jeito Não muda o teu jeito Ele quer você desse jeito Continua adorando Continua adorando Continua adorando